A colisão ocorreu no cruzamento das ruas Chavantes e Genuíno Piacentini, no bairro Santa Terezinha. O acidente envolveu uma moto Honda CG150 e um Ford K-sedã. O SEAT do Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou atendimento na ocorrência. O condutor da motocicleta foi encaminhado à policlínica com suspeita de fratura. O Depatran compareceu ao local do acidente para controlar o trânsito.